Vamos ao top 10, vamos lá galera, para eu finalizar aqui, começando como sempre pelo, deixa eu fechar isso aqui, pelos dramas da televisão, deixa eu abrir aqui a lista da semana passada, vamos lá, em décimo lugar está Ray of Light, que na semana passada estava em oitavo lugar, caiu duas posições, em nona colocação está, eu troquei a ordem, que bonita que eu fiz, ah não, está certo, em nona colocação está The Yacht Memories, que na semana passada estava na nona colocação, continuou na mesma posição, o The Knockout, que nunca sai daqui, está na sétima colocação, mas na semana passada estava na sexta, caiu uma posição aí, em quinto lugar está Be Your Own Light, que na semana passada estava, deixa eu ver aqui, cadê você, em terceiro lugar, caiu para a quinta posição, quarto lugar está Ones and Forever, que na semana passada estava em quinto, então subiu aí uma posição, em terceiro lugar está Fire of My Hits, está se mantendo bastante tempo nos três primeiros colocados, né, na semana passada estava em quarto lugar, voltou para a terceira posição, aí o drama do Yang Yang, em perfect vítima em segundo lugar, semana passada também estava em segundo lugar, em primeiro lugar o infiltrado, que na semana passada também estava em primeiro lugar, certo, então vamos dar aí parabéns. O vencedor aí da televisão, da semana, deixa eu ler o comentário aqui de vocês, Alê, Maíra, você perguntou dos bonequinhos que não saiu no YouTube, descobri que eles estão vendendo os bonecos do The Longest Promise, mas eles não marcaram com a T-Saint, então eu vi que hoje saiu os bonecos do The Longest Promise, hoje eu vi lá no Koitak, só que eu falei, a Koitak está produzindo, está vendendo, agora está vendendo, só que o drama já passou, né, e aí achei meio estranho eles venderem depois, mas eu estou na dúvida ainda se eu vou comprar algum, estou pensando em comprar algum pelo menos do personagem do Xiao, vou ver lá, vou olhar com carinho e cuidado, tem um dele que eu até gosto, que ele está sentado num telhadinho e tocando uma flautinha, ia ficar legal aqui como telhadinho de alguma coisa, estou pensando, né, então a do YoCo oficial é associado, mas eles pelo jeito fazem de outros com sucesso, mas não de maneira oficial, por isso pensei ver a Mary Poppins, mas desisti agora, ai meu Deus, a Verônica, o nome da doutrina não sai da lista, não sai, oi, Nariane, cheguei bem atrasada, boa noite, meus consagrados, boa noite, tudo bem, mas veio para dar um oi, pessoal, não esquece de deixar aquela curtida na live, né, no caso a Koitak, exatamente a Lene, é, achei ele um fofo, quem você acha um fofo? A Verônica dando boa noite, é, beba água, Maíra, é, a voz está começando a, vocês estão vendo, né, está acabando a bateria, mas é só hoje que eu sofro, porque na, amanhã e sábado eu tenho ajuda para falar, nem preciso falar muito, porque é só deixar, falarem. Vamos aqui então, passar para outra lista, a última de hoje, que é o top 10 dos nossos dramas da web, né, que é o que nos interessa, e são os que a gente mais assiste. Vamos lá, em décima colocação, colocação, entrando pela lista na primeira vez, tá, Love You Seven Times, entrando aí então, já na lista na décima colocação. Em nono lugar, tá, o décimo primeiro andar perdido, né, que na semana passada estava em sétimo, caiu aí para a nona colocação. É, em oitavo lugar, tá, Fierce Blood, Fierce Blood, na semana passada, estava em sexto lugar, caiu aí para a oitava colocação. Gente, Destined voltou para a lista, em sétimo lugar, Destined já tinha saído, e volta para a lista aí, em sétima colocação, o pessoal voltou a procurar e falar do drama. Legal, né, a gente que é fã fica feliz. É, The Princess and the Werewolf, tá em sexta colocação, estava em oitava colocação na semana passada, passada, então subiu aí para a sexta colocação, que legal, né. É, em quinto lugar, gente, tá, The Longest Promise, The Longest Promise, na semana passada, estava em quinto lugar, mantém o quinto lugar. É, The Young Blood, está, dois, né, no caso, está em quarto lugar, na semana passada, estava em quarto lugar, mantém o quarto lugar, essa lista vai ser assim. Vocês vão ver, ó, a lenda de Anny, está em terceiro lugar, lugar, na semana passada, estava em terceiro lugar, mantém o terceiro lugar. Ai, misterioso Lotus Casebook, semana passada, estava em segundo lugar, mantém o segundo lugar, essa semana, praticamente a lista não mudou, então, né, do quarto lugar para cima não mudou. Em primeiro lugar, semana passada e essa semana, está Lost You Forever, que é campeão pela segunda vez consecutiva desde a sua estreia, com altíssimos pontos aí, e vamos, então, bater palmas. Certo, voltando aí a ser campeão, é o drama mais comentado, mais falado, mais debatido, isso a gente sabe. É, Alessandro, o ranço do nocaute não sai da lista nunca. Ai, ali, nem precisa falar que vai estar Lost You Forever no topo, não tem como, ele está ganhando de muitos pontos, de todos os outros. Realmente, ele disparou, assim, em termos de pontuação, né? Deixa eu ver aqui, Verônica, semana que vem já vai para o topo. É, sete vidas já entrou na lista no dez, é, da semana que vem deve melhorar bastante de colocação. A Cristiane Destined, que lindo, né, é legal ver de volta, né? Ali, Lobinho lindo, é, ele está aqui de volta, o Destined está de volta e o Lobinho lindo subiu posições. Verônica Destined é muito bom, Ju, olha o Lobinho, o Lobinho está lá. É, Mary Firme, Mary Pops Firme, Cris, está lá, quinto lugar, alô. É, Giraba e Simon estão assistindo, fizemos a última live, foi sobre a Giraba e o Simon, né? Falei, eu gostei de Anne, só faltou um beijinho, mas mesmo sem achei bom, eu gostei do drama, como eu falei, no contexto geral, eu gostei do drama. Nariana e o drama do Cháu ainda estão na lista, achei que após o termo do lançamento dos episódios, eles saem da lista. Não, porque isso é, isso aqui, é, conforme, visualização, comentários, buscas, então, enquanto as pessoas estão vendo, comentando e buscando, eles continuam na lista, tá, Nariana? O, o ponto é feito dessa forma, tá, ó, é, eles fazem, a Vinicade, que é de onde vem esses dados, eles fazem gráficos dos dramas todos os dias e levam em conta visualizações dos próprios episódios, comentários e buscas, ok? Tudo isso é levado em conta para o somatório, em diversas mídias, no caso da China, né? É, Verônica merece ser campeão, com certeza, olha a Dona Flor controvérsia aí, né, sendo primeira. Verônica, olha o cara do cachorrinho do raposo, o primeiro lugar é um arém inverso, é um arém inverso, com certeza, e tá bombando, e é o drama da semana que vem, que a gente vai estar comentando a semana inteira sobre ele, né? É, deixa eu ver aqui, ai, Ju, não voltando, o ovo tá ótimo, nada de ovo, gente, esquece o ovo, esquece o ranço, ai, deixa eu ver aqui, é, Drimar, tipo, nós buscamos aqui do outro lado do mundo, é, eles, eles levam em conta os dados chineses, lógico. Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Aos Trancos e Barrancos, consegui terminar aí a live, vocês vêem que a voz já, já tá, tá sumindo. Aos Trancos e Barrancos Aos Trancos e Barrancos